Eu voto em Bruno Henrique e Lucas E outra coisa, tem que voltar, senão vai abrir precedente Se a direção abrir precedente, vai perder Não vão fazer nada comigo, se eu não quiser votar nisso, eu não vou votar nisso Pronto Não, mas você só tem que votar Meu gerador preferido do futebol brasileiro, que é o Bruno Henrique Os dois jogadores preferidos do futebol brasileiro são Bruno Henrique e Rony Você sempre falou isso Postura, tudo mais E o Lucas, cara, é o extra classe O Lucas é o cara que faz a diferença Não, mas atenção Se abrir precedente é igual na justiça O mando do programa não será retomado Mas aí pergunta, entra lá pra resolver Pergunta, para ou ímpar? Salve, salve nação Saudações, rubro-negras Temos aqui o cara-a-cara do programa F90 da ESPN Brasil Quem é melhor? Flamengo ou São Paulo? É final de Copa do Brasil? Na tela, cara-a-cara, Gabigol versus Caleri No momento, quem está melhor? Caleri ou Gabigol? Gabigol ou Caleri? Comente aqui Vamos ter aqui, galera Um por um, todos os jogadores Veja quem ganhou essa disputa Esse debate do quem é melhor Já quero convidar você que é flamenguista Que é mengão A deixar o like A se inscrever no nosso canal E ativar o sininho E pra você que torce para o São Paulo Se quiser também inscrever-se no canal Seja bem-vindo, valeu? As imagens são da ESPN Brasil Grupo Disney Link na descrição como créditos Dito isso, vamos aqui então ver quem venceu essa disputa do cara-a-cara Simbora Ela não muda nunca Turma, vamos lá no cara-a-cara Dá pra fazer com calma Com argumentos Cara-a-cara é aquele... Tem bivode? O cara-a-cara hoje... Tem Não vai ter fichamento hoje É só cara-a-cara Fichamento tem Tem também Então vamos lá Temos 15 minutos para os dois Só que vai ser diferente O cara-a-cara hoje Com aquele problema que é da tecnologia Que se chama bug Vai na base da tarja E a gente vai... Eu vou contabilizando Como estamos em número par Eu viro o voto de Minerva Aliás, não haverá voto de Minerva Vocês sempre vão entrar em acordo Você tá fugindo isso 2x1, 3x0 Não, eu até opino Mas eu opino jamais podendo empatar Eu quero saber sua opinião Ou vocês querem que eu empate E o Marcel é a Minerva O Marcel não é exatamente a melhor pessoa Não, não, não Não porque ele vai... Porque ele não aparece E na hora do print Ele vai querer... Vai querer que o nosso print Seja o pior possível Então... Gente, isso... Isso... Uau! Vamos lá, gol Começando com Rafael Versus Marcos É muito na frente Você tem que escolher o relator Quem é que vai puxar o voto Começa... Importante ressaltar que é... Vai ter sorteio, pra ele Em qualquer uma dessas opiniões É um momento É um momento É um momento É o hoje, é o agora Você que tá em casa E é chatão Não, o critério é meu Não, o critério é... O critério é meu Agora, porque o chatão Que tá em casa Você, que às vezes é chatão Ei, fulano... Mas peraí, gente A gente tem... O fulano é pior que o outro Cada gol... É momento Eu vou explicar Eu vou explicar o meu Na hora do voto Rafael Você, Birner Não vai aparecer o jogador Despertivo Acabei de abrir Agora, pô... Ele não presta atenção Você acha que aqui é reconhecimento Da polícia com as fotos? Matheus Cunha Rafael A pergunta é Quem eu contrataria o momento? Então, momento Cara, cara Final de domingo Final de domingo Momento hoje Então tá, Rafael Hoje, momento Momento Também, Rafael Momento Rafael Vamos lá Para a lateral direita Wesley ou Rafinha Pedro Ivo puxa essa Complicado Porque o menino Wesley Ele tem tido alguma importância Mas quando ele entra Num time tão bagunçado Por exemplo No meio de semana Não adianta você ter o Wesley Se você não consegue ter um jogo por ali O menino mal avança Aí você abre o Gabriel isolado Sua lateral direita Vira um grande nada Boicotado pelo trabalho ruim O Wesley não levaria o meu voto Rafinha Bener Rafinha Eu vou votar no Wesley Com uma menção honrosa Porque reconheço Que é um embate muito forte Wesley e Rafinha Estão numa grande temporada É, eu vou com o Rafinha também Bora Seja um lugar chave Nesse duelo Bruno Henrique E Ayrton Lucas Versus o lado direito Do São Paulo Vamos ver Acho que o Rafinha Vai ter trabalho Vai precisar de ajuda Muita ajuda Zaga Fabrício Bruno Diego Costa Uma vez que a gente tem A situação do Arboleda Interrogação Começa com o Birner Fabrício Bruno Diego Costa Fabrício Fabrício Bruno Fabrício Bruno Fabrício Bruno Também Com unanimidade Vamos para a próxima Faltava você falar Eu também Não quer votar Não vota Não votei Na moleza ele vota Mas eu falei Léo Pereira e Iberaldo Que eu acho aliás Um ótimo modelo Não, essa aí você não vai começar Não porque eu vou Que é mais fácil Não acho mais fácil não Mas eu voto Iberaldo Pelo contrário Eu não acho isso Mais fácil não Eu também não Eu acho Léo Pereira Muito bom zagueiro Mas qualquer clube do mundo Que for escolher Qual que eu quero Contratar hoje Contrata o Beraldo Você está criando Os seus critérios O negócio é o que Está no regulamento É Acabamos de falar Que era o momento Nós acabamos de falar Que era o momento Acabamos de falar Que era o momento E você vem E avacalha tudo O meu voto é Beraldo Você está reclamando Mas é o regulamento Disse que é o momento Está falando de venda O Edu de Menezes O Edu de Menezes Atrapalha o programa Desculpa É uma menção honrosa É uma menção honrosa Sim, eu também O Léo merece Para mim é uma disputa dura E eu voto no Léo Dois jogadores Que fazem bom ano Então o Ayrton Lucas O Flamengo Para mim tem dois jogadores Que são destaques Na temporada Ayrton Lucas Na primeira parte E o Bruno Henrique Quando voltou Eu também São os dois grandes jogadores Da temporada O Caio Paulista Jogou muito no mata-mata Acabou de voltar A gente não sabe qual é o Caio Esse é o meu ponto Jogou muito no mata-mata Contra o Palmeiras Voou Voou Jogou assim No nível muito alto Essa é uma disputa Para mim muito dura Também acho Muito dura O Caio Paulista Ele é beneficiado Por um São Paulo Mais coletivo Do que o Flamengo O Ayrton Lucas Sofre com isso Às vezes até fica Um pouco mais preso Do que devia Mas se eu tivesse Por isso Por ser uma disputa Equilibrada Se eu tivesse que contratar Um jogador para o meu time Hoje eu contrataria o Ayrton Lucas Ayrton Lucas Também é o meu voto Embora seja uma grande disputa E o Caio Paulista Vem de lesão É muito triste Ter que concordar com o Vitor B 3x0 Eu vou fazer o Caio Paulista Uma menção honrosa Porque vale Vale o voto Vamos lá Vamos agora para Meiuca Puxa Essa é uma boa Disputa na minha opinião É Eu voto Vou começar Eu voto no Pablo Maia E acho o Pablo Maia Mais jogador que o Pulgar Mas no Flamengo de hoje Pulgar é Das poucas coisas Que se salva no time Exatamente Exatamente por isso Pulgar 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 é muito importante Para esse Flamengo Eu acho o Pulgar Mais importante Para o Flamengo Aí um argumento Para mim o Pulgar hoje É mais importante para o Flamengo Do que o Pablo Maia Para o São Paulo Mas eu gosto muito Da bola do Pablo Maia Vota no Pablo Maia Quem jogaria no lugar do Pablo Maia Ah não Entendi o que você quis dizer Mas Eu vou votar no Pablo Maia Porque é o jogador mais completo Vou votar no Pulgar Pedro Ivo Acho que vamos para o Marcel Eu gosto que ele pediu Para ser chamado de Eric Eric Pulgar Boa Eric Eric Pulgar 2x2 Marcel Pulgar é o voto do Marcel Pulgar levou Esse duelo Lubista Thiago Maia Gente Esse eu acho que é um duelo difícil também Só que por motivos opostos É bom Tecnicamente Não dá para comparar O Thiago Maia é muito mais jogador Que o Alisson O Alisson é essencial para o São Paulo Ainda mais mudança de posição Posicionamento Posicionamento dele Parte tática É complicado O momento vai me levar o Alisson Porque o Thiago Maia Ele joga na esquerda Não é dele Ele de primeiro homem Poderia jogar Não faz ali Segundo homem Aí ele fica ali capengue Não tem quem crie Então ele é mais um que é sempre boicotado Pelo entorno E não consegue jogar Porque é o que o Vitor fala Tecnicamente eu acho que não teria disputa Mas rapidinho Então aí Eu sei que eu estou subverter a ordem Nada disso no cara a cara Porque a gente tem que emparelhar e votar Mas vocês iriam até com o Pulgar e o Pablo Maia juntos Abrindo mão desses dois Onde você joga O que você quer Entendeu? Não é o caso Não é o caso Mas o outro duelo carregava os dois melhores Apesar dos limites técnicos Eu tenho tanto Para fazer o São Paulo um time de operários De volume de jogo Para mim Tira um cara da liga Vai simbolizar isso É o Alisson Sim Até pela volta por cima que ele deu na temporada O auxílio coletivo dele é absurdo É a mudança de posição Impressionante Assim A alma Em campo E como vocês pediram para votar Eu acho que o Thiago Maia é muito mais jogador Se tivesse contratado Eu contrataria o Thiago Maia Mas como é o momento Eu vou no ar Vocês estão me obrigando a votar pelo momento Estão sendo coadidos Não é um coadido É a regra Mas é isso Mas é a regra Está na página 7 Para contratar Eu acho que não dá nem debate Mas é No hoje Alisson também me eu voto Alisson levou essa Vamos para a próxima Temos Gerson e Rodrigo Nestor Tudo bem Está o Nestor Essa é a posição Do debate lá Do Nestor Do Luciano E a gente está colocando o Nestor Gerson Nos Nos raros bons momentos Do Sampaoli Você teve muita qualidade do Gerson Ainda que não entregue regularidade Eu não consigo ver o Rodrigo Nestor Por exemplo Chegando perto Do bom momento dele Do Gerson O Nestor foi muito importante Nos duelos do Monomir De São Lourenço E Corinthians Mas eu vou de Gerson Esse é o detalhe Sabe que o Biratã Leal Tem uma frase muito boa Que o futebol é uma roda gigante Ele tem muitas frases Boas A frase do Biratã Leal é essa O comentarista é legal Então o Gerson estava aqui Aí tem semana que ele está aqui Mês que ele está aqui Como ele oscilou muito Você falou Se ele quiser Se ele quiser Ele é muito melhor Doscila para cima É Mas como os dois aí estão Mas o Gerson já levou Vamos para Você votou em quem? Ele não deixou eu votar E eu concordei Eu quero saber que eu voto Tem uma roda gigante agora Mas quebra Achei que você era amigo de um jogador E eu queria votar contra ele Vitor Hugo Ou Wellington Rato Wellington Rato Estou nessa também Wellington Rato Wellington Rato Eu sinto que o senhor quer acelerar Que está chegando os melhores momentos aí Já do programa Não, não, não Tem fichamento ainda É que eu acho que tem duelo Pô, mas aí emparelhar é uma sacanagem Mas aí não é nem a mesma faixa do campo Exato Aí eu acho a caralha Vocês se recusam a votar isso? Eu me recuso É um protesto É um voto de protesto Não é nem a mesma faixa do campo Não, mas aí vamos protestar Lembra que eu falei que o Marcel queria Se abrir precedente O Marcel está berrando aqui no meu ponto Uma coisa Porque daí sobrou o Gabigol e o Caleri Como quem diz Vocês querem misturar o Caleri Não Não, mas era o outro, né Wellington Rato Bruno e Caleri Gabriel e Lucas O Gabriel está saindo da área Vamos jogar pela direita Para dentro Vamos botar em dupla Bruno e Caleri Não, mas aí Escolher dois Não pode Aí fica uma saída Eu volto em Bruno e Lucas E outra coisa Tem que voltar Senão vai abrir precedente Se a direção abrir precedente Vai perder Não vão fazer nada comigo Se eu não quiser votar nisso Eu não vou votar nisso Pronto Não, mas se eu tenho que votar Meu gerador preferido Futebol brasileiro Que é o Bruno Henrique Os dois jogadores Os jogadores preferidos Futebol brasileiros São Bruno Henrique e Rony Você sempre falou isso Postura Tudo mais E o Lucas, cara É o extra classe O Lucas é o cara que faz a diferença Não, mas atenção Se abrir precedente É igual na justiça O mando do programa Entra lá pra resolver Pergunta Para o ímpar Vamos jogar no parque do Ibirapuera Os dois estão lá Você ganhou para o ímpar Você escolhe quem primeiro Depende qual restante do meu time Não, mas é o primeiro É o first pick É a primeira escolha do draft Quer ver? Quer ver uma coisa legal? Primeira escolha do draft Aqui Quer ver uma coisa legal? Já que o Marcel está te pilhando no ouvido aí Quer ver uma coisa legal? Cara, é doido Eu e o Felipe Mota Aqui, eu e o Felipe Mota Vamos votar no Lucas E vocês dois votaram no Bruno Henrique Ah, o Marcel vai ter que decidir Marcel, aqui você vota Olha, menino Opa Sabe o que ele disse? Que é verdade Que essa a gente pode pular Ah, o Marcel É o Marcel O Marcel generoso Você viu o Willer? Cara, vocês acabaram de integrar o programa Esse programa não valeu nada Aqui, ó Ele teria votado no Bruno Henrique Eu tenho um plano Gabigol e Caleri Turma, aí aí Caleri Vai votar o Luciano Amar Caleri Caleri Não é hoje? É hoje É agora Caleri Eu vou de Gabigol Numa final? É agora Quem vota agora? É eu ou Pedro? É nenhuma É agora Quem vota primeiro? Você, Beto Vota Vítor Ernesto Gabigol E é agora, hein Pedro Não é o todo não É o momento? É É o agora É o horário É o horário É empate Mas o final Ele fez gol em todas as finais de Libertadores Mas aí E é o final Toda hora Eu sou lembra isso Não, não, não Deixa eu falar Não, não, não Deixa eu falar A temporada do Gabriel Cara, eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço Mas não dá Me diz a final que ele decidiu esse ano Ih, tirou o outro Vai ter o óculos no ar da vida Vai ter o óculos no ar da vida Vai ter o óculos no ar da vida Me diz a final Liga, liga Isso não Me diz a final Me diz a final que o Gabriel decidiu esse ano Me diz o jogo no vivo Não, concordo Mas quem você acha que tem mais chance desse dia final? Me diz a decisão que o Gabriel resolveu esse ano Sim, o Gabi Tô enxergando lá Galeri decidiu contra o São Lourenço Pelo amor de Deus Me diz a decisão que o Gabriel resolveu esse ano Vai no Galeri que eu tô com você Hoje, hoje, hoje Jonathan Caleri A supercopa com o Palmeiras que eles perderam O Gabi Gol foi bem Me diz a final Os dois gols resolveu Ele não pipocou, meu garoto Ele não pipocou Desse ano Desse ano Ele não pipocou pra você, não Então Caleri Tá dois a dois Marcel, vamos ver sua imparcialidade Luciano Amaral tá adorando lá Votou no Gabi Gol Marcel O nosso mestre Zica revela São Paulo e Dorival Aí começo eu Mas Não dá graça Difícil Vantagem larga Dorival Júnior Polêmico, hein Polêmico Se dominou a polêmica Não pega Ah, quer dizer que agora você voltou primeiro Dorival Dorival, Dorival, Dorival São Paulo e com ou sem o preparador? Se for com eu vou ter que pipotar Aliás, temos o time? Não, esquece esse negócio Ah, mandou Vamos lá, eu vou ler Esquece, esquece É um time com 10 ou com 12 É um time com 12 Rafael Rafinha Fabrício Bruno Beraldo Ayrton Lucas Pulgar Alisson Gerson E Rato Bruno Henrique O Lucas E Gabi Gol Com Dorival Júnior De técnico É 6x5 Flamengo Vamos para o fichamento agora 7x5 Flamengo com técnico Ai, ai, ai O que é isso? Na tela pra vocês 6x4 Flamengo É o título? 6x4 Flamengo Só o jogo Quem sai na frente na final 6x4 Flamengo Essa pergunta precisa ser mais clara Quem sai na frente? São Paulo e Patafora Sai na frente? Sai na frente Não, vai ficar igual Boa, mas eu entendi É matemática Vocês vão brigar de novo com a matemática? Não é matemática É semântica Tem uma questão ali Empate fora de casa não há uma vantagem? Questão nenhuma Vamos lá Quem sai na frente? Quem vence? É 6x4 Flamengo Vai consultar o Flamengo? Não, então eu estou consultando aqui Me mandaram colocar 9x ao Flamengo Mas eu não vou fazer isso Vou poder botar 6x4 porque eu acredito no Pedro Ivo Almeida É o grupo de tricas em ação É o grupo Você vai deixar o São Paulo? E grupo? Tricas em ação Olha esse grupo de WhatsApp O que é isso? Cada vez cresce mais Aí eu ofendeu Aí pegou pesado Aí pegou pesado Olha Eu vou botar rapidinho aqui Já Eu Como eu falei aqui no programa Que o São Paulo Na minha opinião Vai levar essa copa O Brasil Então eu vou pôr 6x4 pro São Paulo Pra ficar num balanço legal Foi bem Pra ficar num balanço nenhum É a tua opinião Ó, tô vendo que o pessoal do UFC chegou O Luciano Amaral chegou Ele queria palpitar Ele falou que o Bruno é melhor 7x3 Flamengo ele me passou 7x3 Flamengo Na primeiro jogo, hein No São Paulo, ele acredita Primeiro jogo Na São Paulo, ele acredita É isso, isso E boa parte da torcida de São Paulo Vai entender Esse fichamento Olha lá, um chegando perto do outro O Zé Elias em casa Tá verbalizando, inclusive Esse 7x3 Ele sabe o que isso significa Uma belíssima foto Vamos lá 7x3, 4x6, 6x4, 6x4 Então o Flamengo é favorito pra vocês No jogo de hoje? De domingo? Uma foto Você vai encerrar? Bambi, pode Então antes de encerrar Pumpe na tela Tá aí galera O cara a cara E os palpites Do F90 Da ESPN Brasil Você concorda? Não concorda com eles? Você comentou aqui no vídeo Deixou também O seu palpite Para esse primeiro jogo Da final da Copa do Brasil? Vou ler o seu comentário Hein, cara Gente, como eu já falei No vídeo anterior O Flamengo Na Copa do Brasil Está fazendo Uma campanha Impecável O Flamengo até aqui Vem ganhando com autoridade Vencemos bem O Grêmio O Fluminense O Atlético Paranaense O Maringá Não é parâmetro, né? Mas foi 8x2 o Maringá, né? Então Se a gente pegar o recorte Da Copa do Brasil O Flamengo chega Melhor Que o São Paulo São Paulo que eliminou O Corinthians Eliminou O Palmeiras São Paulo também Vem bem na Copa do Brasil Só que o momento atual, cara É ruim para o Flamengo Que perdeu de 3 Para o Atlético Paranaense E é ruim também Para o time do São Paulo Que acabou de perder Para o Internacional Fora de casa Por 2x1 De virada Foi eliminado Na Sul-Americana O Flamengo Foi eliminado Da Libertadores O momento atual Dos dois É ruim Isso É inegável, galera Só que No primeiro jogo O Flamengo É favorito No Maracanã Agora o primeiro jogo No Maracanã Acreditando na força Da torcida No clima No ambiente Na atmosfera Do Maracanã No primeiro jogo O Flamengo É favorito Dependendo do resultado Falando agora, galera Como torcedor Sem clubismo, tá? Sem loucuras Falando com juízo, tá? O Flamengo É favorito No primeiro jogo Se vencer Por 2x0 Ou 3x0 Acho eu Que o São Paulo Não conseguirá Reverter o placar Agora se o Flamengo Vencer por 1x0 Fica muito perigoso Fica muito estreito Essa vantagem Então é o que eu acho Se o Flamengo Vencer por mais de 2 gols O Flamengo Será o campeão Da Copa do Brasil Se vencer por 1 gol Só de diferença Vai complicar Porque lá no Morumbi O São Paulo A tendência é crescer É ir pra cima Do Flamengo lá O time do Dorival Júnior Em casa Está fazendo Uma boa campanha Principalmente Na Copa do Brasil Muito bem É isso que eu acho Muito obrigado A todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui Deixa o like Se inscreva no nosso canal E ative o sininho Saudações Rubro Negras Fui